Música Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal E hoje eu venho trazer um vídeo especial aqui pra vocês Ensinando vocês a como instalar data packs no Minecraft Pra quem não sabe o que é um data pack Data pack é um mod que você coloca dentro do seu mundo no Minecraft Esses data packs fazem algumas modificações Como adicionar alguns itens, funcionalidades Ou até minigames mesmo dentro do Minecraft E hoje eu vou ensinar pra vocês como instalar data packs Onde achar esses data packs E vou deixar uma matéria também aí na descrição Um wiki sobre o que é data pack Que lá tá tudo explicadinho, completinho E é isso, vamos pro vídeo, deixa o seu like aí, deixa o seu joinha E se você gostar do vídeo, compartilha pros seus amigos Pra que eles saibam como instalar um data pack Vamos lá gente, esse site aqui, CurseForge É um site onde tem vários mods, várias coisas pra... vários jogos Principalmente pro Minecraft Tem mais de 64 mil mods aqui nesse coisa E aqui você pode encontrar data packs também Vou deixar o link na descrição, tá bom? Onde você vai poder baixar os data packs e instalar no seu Minecraft Como vocês podem ver aqui tem vários data packs que você pode escolher pra baixar e tudo mais E eu já tenho alguns data packs baixados aqui no meu computador Como vocês podem ver tem uma pasta inteira aqui com data packs E agora eu vou ensinar pra vocês como instalar esses data packs dentro do Minecraft Primeiro você vai ter que abrir o seu Minecraft, é claro né São dois modos de instalar esses data packs Um na criação do mundo E o outro depois que você tiver criado o mundo Você vai aqui em um jogador né Você vai em criar mundo Os outros jogadores que vão entrar no multiplayer do seu mundo Não precisa instalar nada, tá bom? Você escolhe, você configura, tudinho certinho Só que tem um detalhe gente Você vai precisar de comandos pra ativar o data pack dentro do mundo Então ou você ativa o comandos aqui Ou se você quiser você ativa dentro do mundo depois Eu vou deixar desativado aqui Só pra mostrar pra vocês como fazer depois E o que você vai fazer Você vai em pacote de dados aqui Abrir pasta de pacote Você vai abrir essa pasta temporária Como vocês podem ver aqui É um local temporário aqui em cima E aí você vai lá na sua pasta de data packs E você vai escolher aqui o seu data pack que você quer colocar Vou colocar esses dois data packs aqui E vou colar aqui dentro Pronto Aí você pode fechar essa pasta Abre seu Minecraft de novo E os data packs vão aparecer bem aqui ó Disponíveis ali Aí você coloca pra adicionar no seu mundo Aí você dá um concluir Aí ele vai verificar os pacotes Pronto Você pode colocar um nome qualquer aqui no mundo E aí cria Mundo criado aqui galera Como vocês podem ver É um mundo normal O data pack ainda não funcionou Alguns data packs Quando a gente adiciona e já abre o mundo Ele já vem funcionando Só que às vezes a gente precisa dar esse comando aqui Barra Reload E você não consegue dar esse comando Sem cheats ativados E aí como eu disse Aqui dentro do mundo Se você não tirar o cheats na hora da criação do mundo Você pode vir aqui Abrir para LAN Perguntei o comandos E abrir E aí ele vai abrir para LAN O mundo E aí você pode dar o comando Barra reload Agora está recarregando os data packs Nem todos os data packs que você adicionar no seu mundo Vão carregar automaticamente Às vezes vai precisar dar esse comando Para poder carregar tudo E aí como vocês podem ver Eu estou no criativo aqui Eu vou entrar no espectáculo Para vocês verem como o data pack está funcionando Esse é o data pack das cavernas Como vocês podem ver Ele está funcionando Agora O segundo jeito de instalar data packs no seu mundo Você vai no seu mundo Você vai editar Abrir pasta do mundo E aí tem essa pastinha aqui Data packs Você abre E aqui vão estar todos os data packs que você instalou Se não tiver nenhum data pack instalado Não vai ter nada aqui Aí você vai Você escolhe o seu data pack que você quer adicionar E aí você cola aqui Agora você abre o seu mundo Abre o cheat Iniciar Dar o bar Reload E vai carregar agora os biomas Como vocês podem ver Agora que instalou O data pack que eu coloquei Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham aprendido realmente A como fazer Como instalar um data pack E como eu disse no começo do vídeo Eu vou estar deixando aí na descrição O link do site Para você baixar o data pack Tá bom? E é isso gente Obrigado por assistir esse vídeo Deixe seu like E deixe seu comentário E até o próximo vídeo gente Valeu Fui 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 Fui